Vamos ver, olha a imagem dele aí. O que será? O que será isso? Pergunta A. É o dono da loja que foi lá de madrugada, que tá fazendo a limpeza. A opção B. Isso aí é o vigilante que tá vendo se tá tudo ok ou é um ladrão. O povo já sabe. As câmeras de segurança de um restaurante registrou o momento de um arrombamento na madrugada de hoje. Lá em Mangabeira. Eita, Flavinho, mais um. Ô, Flavinho, dá pra ver a feição dele. Ô, Flavinho, tu viu aqui, ó. A cara dele aqui, Flavinho, dá pra ver. A cara de chupeta. Foi uma coceira danada, fazia careta, se torcia, contorcia todo. Lá no interior a gente chama isso de um gatuno, né? Aquele que aparece só rateiramente durante a madrugada e faz um rapa. Acontece que isso aconteceu na madrugada do sábado para o domingo. Não foi o dono que veio conferir se o ambiente tava fechado. Não foi o vigilante que foi fazer uma ronda. Na verdade, foi um larápio que entrou por um prédio que fica vizinho. Eu tô aqui na Avenida José Fataveira, a principal de Mangabeira. Tem um prédio logo ali na esquina e foi por ele que o criminoso entrou, desceu aqui, olha, no telhado do estabelecimento e veio caminhando por cima. Agora, imagina, isso aqui é de gesso, é um forro de gesso. Ele veio caminhando por cima. Ao chegar nesse ponto, quebrou aqui, olha, essa parte e por aqui ele desceu e teve acesso ao estabelecimento. Um restaurante que funciona aqui na principal de Mangabeira, ao lado do Banco do Brasil. É um trecho que é movimentado, mas, como eu sempre digo, isso não inibe a ação dos bandidos. Eu tô aqui com o proprietário. Amigo, obrigado por nos atender. Conta pra gente, você chegou ontem pra trabalhar, como se não baixasse essa pandemia, dando prejuízo danado aí aos comerciantes. Ainda tem que contar com isso, né? Ainda tem que suportar, vamos dizer assim. Boa tarde. É isso, boa tarde, pessoal. Tive a surpresa, né, na madrugada do domingo. O meu circuito desligaram todo, certo? Desligaram o circuito de TV, internet, desligaram tudo, certo? Ao ponto que arrombaram o restaurante por cima. De pronto, a equipe de segurança chegou muito rápido, certo? Em torno de 10 minutos, chegaram. Fazendo com que não levasse mais coisa. Apesar que o prejuízo foi grande, viu? Levaram bastante equipamento eletrônico, bastante coisa. No vídeo aparece uma pessoa. Em outras imagens aparece outra pessoa? Apenas um entrou? Ou pode ter ficado alguém lá de fora também? A bem da verdade foram três. Um ficou de fora e dois entraram. Como eles desligaram todo o circuito de TV, aí só dá pra ver apenas um, porque é um circuito interno que a gente tem, um outro circuito que a gente tem. Mas, a pronto, eles queriam desligar tudo, tudo, tudo. Agora o que chama a atenção é que eles conseguiram caminhar aqui pelo forro de gesso, sem cair, sem acontecer um acidente, sem nada. Com muita facilidade. Bastante facilidade. Verdadeiros gatunos. Rápios mesmo. Isso por volta de quatro horas da manhã, viu? Pois é. Praticamente o dia já se nascendo, clareando. É verdade. E a polícia foi chamada? Foi chamada, mas infelizmente, né, fez aquele procedimento de praxe, mas, assim, não adiantou. Esperar agora que com a divulgação das imagens eles sejam identificados, se tornem famosos e a população possa ajudar na identificação. Com certeza. É isso que a gente espera, viu? E agradeço a equipe de vocês, né, que estão somando aqui com a gente. Eu agradeço, viu? Obrigado e boa sorte que não venha a acontecer de novo. Obrigado, boa tarde, viu? Aí, Elio, volto contigo. Ô, Flavinho, olha aí. Eita, pobre do restaurante aí, você viu aí? Flavinho Fernandes conversando com o pobre do restaurante. Ô, Júlio, bota a imagem aí. Júlio, ele é uma coceira desgraçada, Júlio, ó. Júlio. Ô, Júlio. Ó, Júlio, ó. Ele é uma coceira desgraçada. Ele é uma coceira, rapaz. Ele é uma coceira, né, rapaz? Olha a coceira, ó. Ih, deu coceira. Ele é coça. Deu no sangue. Olha. Olha, procura-se o ladrão coceira. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. A imagem dele, dá pra ver a feição dele, né? Eu tô procurando ele. Porque, ó, a minha produção é muito ligeira. Já mandou pra mim aqui, quer dizer, o pé, ó. Ó, a cara dele, ó, Júlio, ó a cara dele, ó. Olha, olha aí, como é lindo ele, olha. Ele tá fazendo careta, né, Júlio? Olha, olha, coceira, coçando. Olha, já mandaram pra mim o nome do remédio pra ele, viu? Tá metrinha, 5%. Eita, rapaz, vai fazer o negócio com você. Não vai ver cada cor, né, bai? Eu já vi, presta atenção, eu já vi assaltar com medo da polícia chegar. Tirando a atenção, né, com o movimento que vai chegar. Mas o desafio dela aí é a coceira. É lindo, né, rapaz? Permetrina, 5%. Passe da mão, do pescoço pra baixo. É...